Estamos com uma troca de tiros entre ladrão e polícia na frente de uma escola pública. Observem comigo ali. Você está observando as imagens? O policial percebeu que alguma coisa estava errada e começa a trocar tiros com assaltantes no meio da rua. As imagens mostram com exclusividade a ação da quadrilha que atacou aquele motoboy ali. Está vendo? O motoboy estava transportando uma quantia alta, 30 mil reais. Metade na tela para mim, Sr. Spock? 30 mil reais. O policial percebeu que haveria ali um assalto que eles iam abordar e imediatamente agiu como policial. Troca de tiros no meio da rua. O motoboy acabou baleado nas costas. Os detalhes, você confere comigo agora. O motoboy sai da loja com um malote cheio de dinheiro. Assim que atravessa a rua, ele é rendido por um homem armado. Ele chegou e pediu para me passar a bolsa para ele. Aí eu desci da moto, passei a bolsa para ele, pediu que estava na calça. Aí eu passei. Aí ele pediu para me ligar a moto e para ele dar fuga nela. E depois ia abandonar ela para alguém achar depois. A vítima, ainda sem entender o que acontecia, tenta conversar com o ladrão, que faz ameaças. Falou que era para mim passar o dinheiro, que estava com a minha mãe, com a minha esposa e minha filha. Durante um assalto, uma pessoa correu e avisou a polícia militar. É que a companhia fica a exatos 70 metros aqui do local do roubo. Um policial armado veio e deu voz de prisão ao assaltante, que reagiu. A intensa troca de tiros foi nesta avenida movimentada aqui do centro de Garapé, em frente a uma escola estadual e cheia de comércios. Um motoqueiro que vinha nesta direção acabou sendo atingido por um dos disparos. O vídeo mostra o soldado apontando a arma para o bandido, que atira. O policial consegue escapar e também atira no criminoso. Em seguida, o motoqueiro para e avisa ao PM que foi atingido. Uma testemunha e o militar só correm a vítima que cai da moto. O motoqueiro baleado é Adriano Gonçalves Dias, de 38 anos. Ele foi atingido nas costas e não corre risco de morrer. Pelo exame que foi feito, a bala não atingiu nenhum órgão vital e, graças a Deus, ele está, aparentemente, não corre risco de morte. A polícia já sabe que o bandido que rendeu o motoboy não estava sozinho. Depois do crime, o bandido e o comparsa fugiram em direção à rodovia. Tiveram que abandonar o veículo às margens das 381, porque já tinha uma outra guarnição no encalço. Adentraram uma mata muito extensa. Conseguiram sair e fizeram outro veículo, tomaram outro veículo de assalto. O que mais impressionou foi a ousadia dos bandidos. A gente fechou todas as cidades, Brumadinho, Sarzedo, todas as cidades foram cercadas e eles conseguiram abandonar esse veículo em Betim. E ainda não foram encontrados? Não, mas nós estamos no encalço e vamos conseguir pegá-los. No malote roubado, havia 30 mil reais. O dinheiro pertence a esta loja de eletrodomésticos. Um motoboy rendido pelo ladrão, não tem dúvida. Os bandidos sabiam da rotina do comércio. Eu nunca vi ele, não. Não conheço de lugar nenhum de vista. Mas pode sim alguém que tenha passado a informação para ele, ou alguém que já trabalhou na loja. Pela característica da ação deles, foi uma coisa planejada. Planejada e eles tinham o fim de levar o malote da loja, né?